E aí galera, beleza? Estamos entrando ao vivo agora aqui. Oi galera! Galera! Beleza, vocês estão aí também? É rapaz, vamos desligar aqui né? E vocês estão aí? Vamos dizendo, a gente está esperando a galera entrar aqui pra gente poder conversar. Tudo certo aí? Hoje o show é em Não Me Toque, Rio Grande do Sul. Deixa eu fechar aqui. Acabei de já agradecer a galera que esteve no nosso show ontem na Expo Center, lá em Quarto Centenário, Paraná né? A galera esteve lá no Paraná com a gente. Mostra o quartinho aí pra eles. Olha o quarto da Alana rapaz. O quarto está bonito, bem arrumado. Que bagunça, olha. A pessoa bem organizada. É assim ó. As meninas querem saber o que a Alana tem nas maquiagens dela né? Mostrar só de longe assim. Só coisa barata. É rapaz. Ah, falando em maquiagem, deixa eu mostrar pra vocês a minha amiga de hoje. Vem cá, vem cá, meu amigo de hoje. Ó, aqui eu estou com uma calça azul. Aí eu fiz a maquiagem. Azul. Tem brilho, ó. Dá pra ver que tem brilho ou não? Ó, dá pra ver que tem brilho? Dá. Hum, tá pensando o que, meu filho? Ó, ainda não terminei. Tem que botar os acessórios. E ele começou a fazer o ao vivo antes de eu terminar. Pode terminar. Tem que reformar minha unha que estragou. Pode terminar, hein. Vou mandar um beijo aqui. Pra Andréia Morello. Morello. Pra Ângela Maria. Pra Jéssica Dias. Carlos Dias, que tem na gaveta dela. Natiele Câmara Marques. Oi, Natiele. Oi, Ariely. Oi pra Fábio Rafa Presotto. Também que tá aí. A Kerlin da Silva Loli. Tani Oliveira também está por aí. O Cristian da Luz. Toda a galera aí que tá entrando. A Thay Souza. Oi, Thay. Thay Souza. A Ellen Franciele Aires. Alô, Ellen Franciele. Manda um salve. Pra Kerlin também da Silva Loli. Pra Fernanda Aguilar. Oi, Fernanda. Beleza. Pra Nade Guimarães. Bino Pires. Manda um abraço pra mim. Oi, você é parente. É parente, Bino Pires. Né? É dos irmãos Pires. Daniel Fag... Fag... Elizabeth Franco. Anderson Leal. João Carlos Faquineiro. Ô, mostra a coreografia da música de hoje. Que música? Didi, eu sou anjinha. De noite eu sou o diabo. Que isso, nego. Tá doida? Alô, Lu Nogueira. Obrigado. Fábio Compondoni, baixinho. Alô, Fábio. Um abração. De Uruguaiana. Tamo junto, Uruguaiana. A aventura. Tá arrumando as joias dela agora aqui. Tamo aqui em Não Me Toque, Rio Grande do Sul pro show de hoje. Ontem, foi um grande show ontem em quarto centenário. A gente quer agradecer mais uma vez na Expo Center. Alô, Cirlei versus Hipólito Baçanin. Hipólito! Hipólito? Ah, Hipólito. Hipólito. Deve ser Hipólito, né? O Emerson. Gabriel. Hipólito eu nunca vi, hein? Daniel Ferreira, oi. Adriele Radael, oi. Simone Pereira, oi. Tudo bem. Gilmar dos Santos, obrigado. Sônia Marcos. Galera, pode mandar umas perguntas também aí. É, manda perguntas. Vem pra Ibirubá, Rio Grande do Sul. Vamos sim, daqui uns dias nós estamos aí. Vou informar minha unha agora, hein? Eu não filme, hein? Cristiana Luz. Também fala pra ela mandar um beijo. A Lana tá terminando aqui, ó. Quem quer beijo? Ah, rapaz. Wesley. Já passou, já esqueci. Valmir, Mariana, William. Eu já vou aí mandar beijo pra vocês. Silvia Olegário. Alô, Silvia. Tudo bem, jóia. Obrigado pelo carinho. Fábico. Onde que é? Deixa eu ver aqui. Ah, Fábio é de... Superfã, um beijo. Cruz Alta. Alô, Cruz Alta. Rio Grande do Sul. Deixa eu ver aqui, rapaz. O Lucas da Rocha também tá por aí. Mandando um abraço. Pra namorada dele também. Tá quase ganhando nenê. Ana Caroline Silva. Vem pra São João da Urtiga. Vamos sim. Vamos de novo daqui uns dias aí, se Deus quiser, né? E os contratantes chamar. Samuel Moraes, Sara Gabriela, Rodrigo e Ana Paula, Elisabeth Franco, Cindy Farias, Oi, Cindy, Sarah, Simone e Morló. Tamo junto. E a Lana tá dando aquele retoque aqui. Ó, você tá mostrando as carcinhas. Não é carcinha, nada. Tá tudo. Isso aí, galera. Hoje o show, daqui a pouco vai começar já. E não me toque. Eu vou daquele jeitão, né? Ó, ele pra se arrumar é meia hora. Eu pra me arrumar é duas horas. Por que que é, né? Ele é meia, ó. Contando com banho. Eu, então, daquele jeito. Eu é duas horas. Como eu dizia a minha mãe, eu já ponho uma carça coringa e visto uma japona e tá tudo certo, né? E um polove também. Um polove. Cacharel. Ai, ai. Alô, Romério, alô. Mãos pro alto. Já. Joel Casagrande, beijão aí. Daniel. Maicon Carvalho. Anderson Fantin. Rapaz. Escrevendo, é tanta gente, mas nós vamos. Ai, deixa eu ver quem aqui tá aí. A Isis Gabi. Tá aqui também. Arielle. Não tá pegando eu. Dá aqui pra mim. Silvia Olegário. Thais Aline. Nossa, eu tô bonita mesmo, né, gente? Você tá bonita no vídeo, né? Omba primeiro, né? Vamos ver quem tá aqui. Ah, Maurício. Um beijo pra você. Diego. Maria Aparecida. Ah, ó. Marca os amigos aí. Convida os amigos aí nos comentários. Marca a galera aí, os amigos, pra eles entrarem aqui também e verem, né? É, marca aí. Convida a gente nova aí pra trazer pra nossa fanpage aí. Marca os amigos aí. Viu? Deixa eu falar uma coisa. Vocês viram nós na Fátima Bernardes? Viram nós lá na Globo? Vocês viram? Fala pra nós, vocês viram. Vocês viram até o vídeo da Lana no carrinho lá que ela fez ao vivo? Nós não ficamos nem um pouquinho nervoso. Foi tudo tranquilo. Só deu vontade, assim, quando nós descobrimos que era ao vivo na Globo, assim. Só deu vontade de fugir, né? Saiu correndo. Beijo pra Aline. Aline Verona. Verona. Paulo. Paulo. Alex. Ana Carolina. Olha esse dedo aí, vai desligar, né? Nós, ó. Ah, se desligar, nós começamos de novo. É. Obrigada, Rodrigo. O pessoal tá falando aqui pra nós fazer mais essas entradas ao vivo aí. Mais ao vivo. Pois é, daqui a uns dias eu acho que vamos fazer um ao vivo direto do show, hein? Do meio do show, vamos ter que fazer. Será que a internet tem que estar bem boa pra fazer, senão... É, o problema é... Não faz. É a internet. Tô secando minhas unhas. O problema é a internet. Secou. Às vezes não ajuda. Daniel Ferreira, Carlos Henrique Ribeiro, Arroz de Leite de Oliveira, Elizabeth Franco. É. Que horas tem que buscar nós pro show? Ah, daqui a pouco, né? Bota uma musiquinha aí, tá muito silêncio isso daí. Deixa eu pegar meu celular. Nós não gostemos do silêncio. Nós gostemos... É dum tuntz-tuntz batidão, aquele da gaitinha. Aquele nós gostemos. Ah, um beijo pra Nicole e a Manoeli. Ah... Jean... Ah, gente, fiquei... Aê! Fiquei uma hora hoje fazendo esses meus olhos, gente. Esse meus olhos eu fiquei uma hora hoje fazendo. Achei se ficou bom, não. Aqui, ó. Tem água aí, né? Tem água na minha bolsa ali, tem água. Abraço! Boa aventura de São Roque! Eu tava em casa, deprê, pesada. De pijamo de espelho, só comendo brincadeira. Tá meio baixinho, né? Aí tá isso. É tipo diva americana, assim, é. É tipo Beyoncé. Me manda um beijo pra Camille e Gabriela. Você botou a boca aqui na água? Ó, ele me deu água. Mas se ele tomou água, eu não vou tomar. Mas você botou mesmo a água assim. Não, eu botei. Eu vou tomar agora, depois. Não, você abriu e... Mas você não tomou. É, eu abri e tirei de ser que a gente tomou depois. Mas daí eu tenho batom a você já. Pode tomar. Pera aí, eu vou tomar assim. Pode tomar. Trancada, carente. Neito, toma assim também, não é diva de mágoa, ó. Ó. Vinicius, Vini, o Edu, sabe? Edu, sabe? É isso? Ó. Alô, Gregório. Toma água assim também. Matheus Fonseca, um beijão pra galera aí de... Lavínia. São Paulo. Charles Vieira, beijo. Aline Deisen, beijo. Gabriela. Gabriela. Defante. A Dara. Dara Daniel. Alex Zóboli, é isso? Tamo junto. A Ana Luíza, beijo. A Camila. Gabriele da Silva. Aguá. O que você queria? Não vai me ter que ir? Trancada. Você aprontando por aí e montou, adorando ficar com sua gata, mas quando ela é a sua, você não valorizava. Vai! O rapaz, o Douglas e a Laís também estão aí, Douglas. Comerô de Santa Catarina. Cristian da Luz, a Sônia Marcos. Boldaker. Rapaz, é tanta gente. Tem o Gustavo também, o Gizoni. Raquel Andresa, beijo. Beijo. E a galera do show de ontem, de quarto centenário, da Expo Center, estão aí também? Cadê? Onde é que tá? Vocês estão aí também? Galera que foi no show ontem. Carla Luísa, um beijo. A Cirlei, é lá de Ascurra, Santa Catarina. Ascurra. Um abraço pro pessoal de Capanema. Beijo pra Aline. Cosex. Cosexen. Rapaz, que sobrenome. Difícil, né? Stephanie, Hope. Vamos ver aqui. Só. Guaracuava. Já tá na hora de fazer um show em Guaracuava já, hein? Ó, nós vamos tá em águas de Chapecó, hein? No carnaval, tá? Em águas de Chapecó. Acho que é perto de Chapecó, né? Um super carnaval lá na região. Um beijo pra mim e pro Diego. Um abraço pro David Pasquale. Beijo pra você. Pra Marcely, um beijão. Pro Fabrício, Thalia. Pessoal de Coronel Vivida. Beijão. Nós vamos tá em Coronel Vivida dia 26. No Country... Vinte... Vinte e cinco? Vinte e cinco. É, 26, hein? Candóide. Dia 25. No Country Clube em Coronel Vivida. Dia 25. Capitão Leone das Marques. Beijo. Ellen Valmir, um beijo. Dionísio Serqueira. Faz um tempo pouco que nós estamos em Dionísio Serqueira, hein? Videira, que é você de volta. Ai, eu adoro Videira. Muito bom. O pessoal tá pedindo pra cantar uma música. Terra Roxa. Rosana Martins. Manda um beijo, Geilton. O rapaz. Cassi Mayara. Sabrina. Ah, Sabrina Bueno não vale. Wanderson Silva. Beijo. Pra Rondônia. A gente vai estar no Mato Grosso aí. Agora, nos próximos meses, aí a gente vai estar... Como é o nome lá? Alta Floresta. Alta Floresta. Vamos estar... Tem mais umas outras cidades que a gente vai estar aí. É. Ah, eles me passaram hoje, aí. Não lembro mais. Tem três shows aí no Mato Grosso. Perto de Rondônia aí, já. Tem, sim. E Cascavel... Rondônia? Não, Rondônia... Não? Ah, não. Rondônia... O que que tem a ver Mato Grosso com Rondônia? É, lá pra cima. Não é, lá pra cima? Ó, esse tempo, ele falou assim pra mim, que o México era do outro lado do Atlântico. Mas é, tudo é longe, né, gente? É, do outro lado do Atlântico, o México. Alô, Alexandre Preto. Esse meu irmão, ele gaseava aula. E gaseava aula pra... Pra tocar, pra ele tocar violão. É. Né? O que que foi melhor? Estudar aula? Daí, nas aulas, sim, ele... Lucas Lindbergh. Lucas Lindbergh. Lucas Lindbergh. Os irmãozinhos. Andressa Caroline. Beijo pra Jussara. Andressa Caroline. Beijo, por favor. O meu filho Marlon. Beijo, Marlon. Paloma, Felipe. E João. Gabriel mandando beijão pra galera aí da abertura de verão de Piratu. Piratuba. Ô, Piratuba. Legal. Daia Nogueira. Mas como eu gosto desse somzinho, você não faz ideia. Cascavel. A Thais Souza vem lá de Caçador. Me trair. Wesley Ferreira. Vô. Vô. Meu amor, entenda, que eram só minhas amigas. Se cuida com as fofocas, que este povo tem malíngua. Tu vê que ela é só dupla daí, né? Canta aí, nega. Quero voltar atrás. Eu não vou fazer jamais. Alice e o Pagno Célio. Um beijo. Pra família Pires de Pato Branco. Tô com sono. Olha aí, rapaz. Que legal. O quê? Os Piris lá de Pato Branco também. Ixi, rapaz. Em Beltrão. Não vai ter dia 30 em Beltrão? Não sei. Acho que não. Acho que não. Gabriel Pires, vem pra Guarapava. Vamos sair daqui uns dias. Tem que ir, rapaz. Depende. Olha o nosso amigo Genildo. Que fez show com nós. Os contratantes aí. Pra eles chamar nós, hein, Guarapava. Olha o Rodrigo Ana Paula, caminhoneiro. Tupaci, Paraná. Galera aí também. Daniela. Da Rosa. Alebrante. Obrigado, Daniela, pelo carinho. DJ Paulinho. CG também tá aí. Opa. Rodrigo Juver. A gente tá chamada adicionando muito mais. E essa camisa aí, Adi. Mostra essa camisa aí. Ó, faz dourado, hein. Essa camisa aí é de cantor brega. Mas eu sou brega, né? Cantor brega usa essa camisa, assim. Eu sou brega e... E daí, né? E nós somos brega, né? A dupla sertaneja é a maior brega do Brasil. Porque brega pra nós é elogio. E... Aline Verona. Alô, Franciele Broto. Obrigado, querida. Daya Mogueira. O Sante. O Sante Diego de Lara também. Obrigado pelo carinho aí. Tô segurando pra me enbocejar. Marcele Seretuque. Vem com a luz toda a galera, hein. Peruíbe, São Paulo. Deixa eu mostrar a agenda lá pra... Pra mais ver. Onde é que ela não tá? Tem meio. Ah, em Aratiba, né, Monique? Aratiba foi muito bom. Alana, esse anel é de noivado. Esse anel é um anel. Bonito. Não sei. É um anel. Ó. Deixa eu ver se vocês conseguem viajando aí, ó. Quando você o choro tá sozinha... E não vai dar pra ver nada assim. E tá querendo mostrar a agenda pra vocês. Deixa eu falar, então. Agenda de dezembro. Fala aí pra nós, mano. Ó, fala lá. Ontem estivemos em quarto centenário, Paraná. Fala aí pra nós, mano. Hoje em Não Me Toque, Rio Grande do Sul. Dia 10, estaremos em Maravilha, Santa Catarina. Dia 11, estaremos em Nova Esperança do Sudoeste, Paraná. Dia 12, em São José das Palmeiras, no Paraná. Dia 13, em Autônia, Paraná, na Ex-Pautônia. E também, à tarde, em Humuarama, Paraná. Dia 14, estaremos em Pinhão. Dia 18, Querência do Norte, Paraná. Dia 19, Marechal Cândido Rondon, Paraná. Dia 24, Salvador das Missões, Rio Grande do Sul. Dia 25, Coronel Vivida. Dia 26, Candói, Paraná. Dia 30, Realeza. E dia 31, em Iguaraçu. Dia 31, em Iguaraçu. É, revelou, né? É. Revelou. Hein? É, revelou. É, revelou. Deixa eu pegar atenção. Tchau, sim, sim. É de couro de lagarto, essa camisa. Teu amigo tá falando aí. Não poder matar os bichos. Não é, não. Pra fazer roupa, nem sapato, nem bolsa, nada. O que que é isso? Meio que linda. Andrei e Carol. Ah, nós vamos montar em Humo Arama. É, no show da rádio. Como é o nome da rádio? Não, Humo Arama. Ah. Ilustrada. É ilustrada, esperemos lá. É, vamos montar no show da rádio lá. É ilustrada, tá tarde, né? E a noite estaremos... Meu cabelo não tá bom hoje. Em Autônia. Não tá bom esse cabelo, porque esse cabelo é de ontem. E aí eu só reformei ele hoje. Mas eu vim dormindo no tufão. Quantas horas de viagem hoje? Ah, hoje deu. Às 11? 11 horas assim, ó. Chacoalhando no tufão. 12 horas, eu acho. Daí a gente deita na cama, levanta pra ir no banheiro assim, ó. Chacoalhando no tufão. Acho que é que segura aqui pra você ler aqui, ó. Meu amigo Leão Antunes. Leão Nunes. Curitiba. A Silêncio da Costa. Caverna Filmes tem também. André Jaques. Mas olha que tal, rapaz. Alana, você dirige o carro e o Watson. Dirige também. Dirige também, né? Opa, que legal. Josileia. Blumenau. Santa Catarina. Tamo junto. Luana Almeida. E aí vocês cantam muito. Obrigado. A gente canta muito. Talvez Jesus. Desafinar. Obrigado. San Diego de Lara. Poliluz. Eu tô tentando ficar bonita, mas não tem jeito. André, tá bombando, hein? Bombando essa aqui, ó. Tô tentando ficar ajeitada ali, ó. Tô tentando ficar ajeitada ali, ó. E não tô achando jeito. Camila Bianchi, tamo junto. Obrigado aí, Junior Nogueira. De dia eu sonjinho, de noite eu sou de água. De janeiro a janeiro, já tô ficando pirada. De dia eu sonjinho, é de noite eu sou de água. Ó. Como você consegue fazer esse cabelo? Conta aí, como você faz esse cabelo? Quem, de quem? Eu pergunto pra você ali. Ó, lava e dá um tombo nele. Pronto. Mentira, ele faz escova. Ele tem... Não é escova, é só... Tem secador? Secador, sim. Secador, você faz escova. Faz nada. Faz sim. Ó, cabelo lão, ó. Secou aqui já, ó. Segunda-feira de manhã Acordo e tá chovendo Eu não recuperei Camila Bianchi, beijão. Nós não podemos cantar aqui, porque nós estamos num hotel. É. Aí eles vêm brigar com nós. Talvez eles vão gravar um vídeo num hotel. Eu, Adi, mais dois músicos. Não deixaram nós gravar. Eles bateram, mandaram nós parar. Então a gente não pode ir. A gente não podemos. É. Fazer vídeo em hotel. Vamos começar a cantar e gritar aqui. Vamos acordar todo mundo. A Ana Lívia. Tem dois aninhos e uma você. Beijo. Wagner Ferreira. Esperava vocês em Brasília. Ô, Wagner. Deus quiser. Francisco Rios. Franciele Lop. Rope, né? Canciele Fernanda, Nicole, Toniolo, Monique Maria, Laísa, Lohana, Nego, Sec. É isso, né? Natália Souza, Elizabeth Franco, Beijão, Leonardo, Alessandro. Alana, você é loira natural ou morena? Ô, Anderson, meu irmão. Tamo junto. Eu sou loira natural. Só que a cor do meu cabelo natural é louro escuro. Não é verdade, sabia? Ó, a cor do cabelo do áudio. Vem aqui na raiz do áudio, ó. Vem, vem aqui. Ó. Tá vendo nossas raízes, ó? É louro escuro. E eu gosto de loirinho platinado. Aí o Pedro do Paparazzi dá um jeitinho pra nós, né, minha gente? Eu tô até meio deitado aqui, não? Deixa eu levantar um pouquinho. Mais perguntas? Cadê a pergunta? Ele só quer beijo, sabe? Ele não faz pergunta aí, só quer beijo. Ah, o Fábio Silva tá dizendo que a Querência do Norte vai tremer. Quando que é? Dia 18. Mas é desse mês? Acho que é, né? Acho que não. Veja aí. Beijo pro Marcos Vinícius. Que hora vai começar esse show, Ricardo? É sim. Esse show aqui já é meia-noite e meia. Não, mas eu acho que começa um e meia o show aqui hoje. Uma e meia aqui hoje. Qual é o quê? O pessoal já tá tocando lá, tem uma banda tocando lá. É, tem uma banda e depois... Já começou, já uns e pouco já a banda. E aí, uma e pouco, a gente vai entrar no palco, o pessoal já tá... Cadê a pergunta? Cadê a pergunta? Cadê a pergunta? Cadê a pergunta? Não precisa ir pra Beltrão, não sei ainda. Pera, deixa eu ver se não tem um aqui já esperando a gente lá. Vai lá ver. Você tem quantos... Você tem que anos? Quantos anos? Eu tenho... Vinte e seis. Ah! Eu tenho vinte e seis. Aí, essa semana, uma amiga minha, uma... Conhecida minha, ela falou assim pra mim. Ah, e teu irmão é mais novo, né? É mais velho! É mais velho! Sim, ó, o Diego tá perguntando se a gente tem mais irmãos. A gente tem uma irmã mais velha e ela chama Ângela, que a nossa mãe colocou todos os nomes com um A. Então, ela colocou a Ângela, a Adson e a Lana. Aí, meu nome era pra ser Aline. Aí, já tinha uma Aline na família, ficou a Lana. Lá em Pato Branco tinha uma loja que chamava Confecções Alana. Aí, minha mãe colocou. Lana, você é de que signo, sou de peixes, nasci em março. Obrigada, Felipe. Rapaziada! Beijo pro Lucas. Ô, Ricardo, quando vai a Maringá ver nós? Vai lá visitar nós. Tem música nova por aí? O Gregory. Ó, que legal! Também lá de Pinhalzinho, né? Pinhalzinho, nós temos que ir lá fazer show. A gente fez já show lá. Muito legal o Pinhalzinho, hein? A Débora de Caxias. Ô, Caxias do Sul. Caxias é uma cidade muito querida pra gente. É, ela, né? Mas bonito também, acho, que é Aline. Eu vou descer Aline, Lana, ver se vocês estão ali já. Cadê a pergunta? Ela pergunta quando vocês vão vir pra São Lourenço do Oeste. Nossa, nós fizemos showzão de São Lourenço do Oeste esse tempo. Lembrar de... Temos que voltar lá. E a música do Tratouro e do Camaro já tá pronta. Como é que vocês estão sabendo isso daí? Epa! Quem tá sabendo isso aí? Não espalha essa, hein? Aí, Adi, a imprensa já... A imprensa já... É, soltou o nosso segredo, Adi. Ah, eles levaram nós no show lá do Conde. Só vocês sabem ainda que a música não é errada. Isso aqui. Eu não canto assim. O carinho de alguém, cores, pão boas e o presente... Obrigada, Leandro. Mas não precisa ser galã nem no rua pra entender. E quando chega a hora que a sol doer, ela tem que contar... O que vocês fazem nos dias de folga? O que você faz? Responde o que você faz no dia de folga. O que você faz no dia de folga? O que você faz no dia de folga? Compõe. Pior que é verdade. Os caras só trabalham. Nós chegamos no hotel de dia, ele já vai ligar o computador dele, já vai ver música. Reproduzir as músicas. Só pra baia, assim, ó. Ó, o Ricardo Santos. É, Ricardo, véio. Compadre Ricardo. Alanessa Bacher, Sidney Santos. A Jaciele, Barea, Alana. Sirlene da Costa. Que idade você tem? Eu posso falar que eu tenho 26. Voltamos ao vivo para todo o Brasil. A Giovana, vocês usam técnica vocal ou é dom mesmo? Boa pergunta. É os dois, né? É os dois. Sem técnica também não adianta ter dom. Tem que fazer aquecimento. Na adolescência eu era mais disciplinado. Aprendi bastante, eu me dedicava. Todos os dias na adolescência eu praticava, assim, técnica e tal. Mas depois, agora, começou muitos shows, né, Ad? É, mas a gente ainda se cuida, né? Sim, sim. Com certeza. Todo cuidado pra você. Tem que fazer sempre aquecimento antes do show. Tem que cuidar com choque térmico. Tá sempre com uma blusa, com cachecol. Porque é difícil. No inverno, que a gente trabalha muito no sul, no inverno, e a gente pega midalite, faringite. É complicado. Fica... Fica bem complicado pra trabalhar. A internet tá fraca, meu filho. Vão, né? Vão, né, Renner. Alô, Vão, né, Renner. Um abraço pro sul do Brasil, é nóis. Érica. Silveira de dois... Saúde! Dois jujinhos. Comeu muita pizza hoje no jantar. Nossa, tava boa essa pizza, hein, gente? Rodízio. Hoje tinha uma janta, bicho. Foi um crime que nós fizemos na janta hoje. Quero ver e perder essa semana agora. Pular muita corda. Descobri que... Pra... Pra queimar caloria, pula corda. Aí eu vou comprar uma cordinha e vou trazer junto no hotel. Hotel que não tem academia, não tem esteira. Sério mesmo. Você pega uma cordinha e você fica pulando. André... Andriele Machado, de Rosário do Sul. Beijão. Logo a gente tá aí de volta. Naísa Barak. Também, né? Para que esse negócio de pedir se tem namorado, se tem namorada. Para que isso daí... Porque essas perguntas não dá pra responder. Alô, Diego Guedes. Essa pergunta é íntima. Não tá saindo o som, por quê? Essa mulherada querendo saber se você é solteiro, Ad. A Vanessa Bacher. Estou a caminho. Ela tá indo pro show, hein? Daqui a pouco nós já estamos indo lá no show. Ela tá indo pro show, hein? Ah, o Jefferson. O pessoal já tá aqui esperando. Amigo do Nick, né? Estão aqui embaixo esperando. Daqui a pouquinho a gente... Nick é nosso sobrinho. Já tá indo pra começar o show, hein? Carla, Heloísa, Littencourt. Arara, São Paulo. Opa, que legal, rapaz. Daqui uns dias a gente vai fazer show aí. Se Deus quiser. Com certeza. Já se é libriado. Já se é libriado. Já se é libriado. Show, é quanto tempo? Duas horas. Quase. Duas horas, é. Quase. Bruna, Jéssica, Nicolete. Partiu, Invernadinha. Daqui a pouco nós estamos lá. O João Cotoco. Cotoco da enxada. Mas, ah, João. Cotoco do Machado, né? Giovana Rafa Ignato. Obrigado, Giovana. Um beijão. Vocês fazem academia. O corpo de vocês é natural. A Fábio. Fábio Rafa, pessoal. Eu faço assim, né? Sim, as duas vezes na semana. Quando dá? Às vezes eu gazeio também. A gente faz uma, duas, né? Mas nós pensamos, é. Quando dá, né? Mas não chamo nenhum... Nem um físico turista. Um físico turista. Falou, Amarildo, Viana. Obrigado, Amarildo. Mas você sabe que eu também não acho bonito mulher bombadona, assim? Ter escalombo nas pernas. Não pode ter opinião, né? Aquele escalombo nas pernas. Muito grandão. Então, eu faço muito também. Monique, Maria. Arativa, Rio Grande do Sul. Um beijo, Arativa. Um beijo. Meu Deus, rapaz. É tanta gente. Sirlene Poiane. Alô, Sirlene. Estou conseguindo ler, cantora? Eu estou. O Victor. Chegando e não me toque, o Victor, hein? Ô, Victor. Estamos juntos, então. Daqui a pouquinho, nós ao vivo lá, hein? Eles já estão chegando ali. Galera, indo para o show, mandando aqui. Mandar um beijo, Bruno Borges. Vou cantar onde? Na virada Iguaraçu. Paraná, pertinho de Maringá. Para nós ficarmos bem pertinho de casa. Dia 31. Por isso, apesar de fechar Iguaraçu. Alô, galera de Minas Gerais também. A virada do ano, pertinho de casa. Obrigado, obrigado, Everton Vilani. Obrigado, Anderson Leal. Fernando Pereira. Galera, é... Tá bom, né? Voltamos aqui? Opa, maravilha! Beijão! Aí, rapaz, que legal. Opa, voltamos aqui. Deu certo agora, cantor. Voltou! Dalei! Olhou pra mim, piscou assim. Aline Verona, um beijo. Isis, beijão, Uruguaiana. Maurício, Roussoni, um beijão aí pra Santa Catarina. Ai, dá um travesseiro, cara. Gabriel Lima. Oi, gente. Obrigado, Gabriel. Pedindo se nós já era arteiro quando era criança. Oi, Vorto. Gente, a internet tá caindo. Tá pausando. Acho que eu vou despedir, gente. Olha essa luz aqui me desvalorizando. Aê! Onde estão hoje? Hoje estamos em Nome Toque, Rio Grande do Sul. Quase na hora do show. Seis. Um beijo pra Bruna. Bruna Jéssica. Um beijo pro Vander Lúcio. Um beijo pro Christian. Muitos pedidos de casamento. Vamos fazer um concurso aí, hein? Um beijo pro Fagner. Um beijo pro Fagner. Josimeire. João Matheus. A Daiane. A Amália. Gente, quero mandar um beijo pra todos vocês. Outro dia a gente entra aqui ao vivo de novo. E quem a gente não mandou beijo, a gente beija. A gente manda um beijo. Nós vamos pro show agora aqui. Só ele tá no 3V. Daí eles podiam ir acompanhar mais, TBC e tal, né? Tá na Wi-Fi. É. Tem certeza? Mas dá pra mudar a internet. Vai ser junto? Deixa eu ligar aí primeiro pro... Vamos fazer assim. Se a internet estiver bem boa lá no show, a 3G... Aí a gente começa de novo e mostra... E mostra o começo do show pra vocês. Tá bom? Pera aí. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu ver se eles estão aqui mesmo. Beijo, Fernando. Janilson. Um beijo pra todos vocês. E a gente se encontra outra hora, tá bom? Amadinhos meus. Ah, de venda tchau. Pera aí. Ele tá falando no telefone agora. Beijo pra Jennifer. Beijo pra Maringá, nossa terrinha. Beijo pra Vitorino. Nossa terrinha também. Beijo pra todo mundo. Ó o Adi ali, ó. E até a próxima, amadinhos meus. Beijos, beijos, beijos mil pra todos vocês. Dos irmãozinhos Adi Selana.